Terceira opção, vocês vão precisar de dois quadrados, um marrom e um marrom clarinho com os dois dedinhos menores do que o marrom de fora. Pegue o marrom mais claro e vamos fazer a linha para o jogo da velha, porque essa opção é para a gente dar para quem não pode comer chocolate ou tem alguma intolerância a chocolate, mas você quer presentear a pessoa. Pegue a parte de fora e vamos colar por cima da parte de dentro do tabuleiro. Para fazer as peças do tabuleiro nós vamos fazer cenourinhas e coelhinho. O molde do coelhinho eu vou deixar lá no blog para vocês e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Pegue a parte de dentro do tabuleiro. Pegue a parte de dentro do tabuleiro. Pegue a parte de dentro do espaço do tabuleiro. Peguei a parte de dentro do tabuleiro. Tchau.